Constança Constança Aquela Que abraçarei Tocando a viola Pra se dançar Tocando a viola Pra se dançar Constança Bela Constança Constança Bela será Será O cargo da fortuna A volta Que o mundo dá Entrei No jardim De flores Não sei qual Escolherei Escolho A mais formosa Aquela Que abraçarei Tocando a viola Pra se dançar Tocando a viola Pra se dançar Juga Do Transcrição e Legendas Pedro Negri